Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa série sobre inteligência emocional. Esse é o nosso 15º episódio, então já estamos virando aqui experts em inteligência emocional para que a gente possa tanto desenvolver a nós mesmos, né, um desenvolvimento pessoal, quanto para você que é de RH para trazer esse conhecimento sobre essa habilidade, uma das mais demandadas do futuro do trabalho, para a estratégia da sua abordagem de desenvolvimento, da sua abordagem nas práticas de RH. Bom, a gente está aqui no quinto pilar, né, quinto e último pilar da inteligência emocional, falando de gerenciamento de estresse. E nesse episódio, a gente vai falar de tolerância ao estresse. Mas, vamos começar do começo e resgatar o conceito de inteligência emocional. É um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos relações sociais, lidamos com desafios e usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A gente também já passou no episódio passado, né, sobre passou, passado, tá bom aqui, hein, gente? Só para ver se vocês estão prestando atenção. Aqui no gerenciamento de estresse, como a habilidade de ser flexível, gerenciar o estresse e ser otimista. Então, vamos aprofundar aqui nessa tolerância ao estresse. E o que é isso? É a habilidade de resistir a eventos adversos e situações estressantes, sem desenvolver sintomas emocionais ou físicos, lidando de forma positiva com o estresse. Essa habilidade é baseada em três questões. Capacidade de escolher um caminho de ação para lidar com o estresse, ou seja, ter recursos, ter repertório, ser efetivo, ser capaz de criar métodos adaptados às situações, sabendo o que e como fazer para lidar com as situações. Segundo ponto, otimismo e disposição para lidar com experiências novas. Mudanças em geral e com a sua própria capacidade de superar com sucesso os problemas. E o terceiro ponto é um sentimento de que você pode controlar, ou ao menos influenciar uma situação estressante, ao ficar calmo e manter o controle. Então, essa tolerância ao estresse é a nossa capacidade de, ao nos depararmos com situações estressantes, a gente conseguir manter a calma, manter a tranquilidade, manter o controle, ter aí um resultado efetivo, né? Uma boa resolução, uma boa abordagem dos problemas quando a gente está nessa situação de estresse, tá? E vamos lá para a nossa autoavaliação. Vamos saber como você está em relação à tolerância? Você tem uma alta tolerância ao estresse ou baixa tolerância ao estresse? Então, você vai elencar e pensar no seu repertório para lidar com situações estressantes. Quais das táticas seguintes você mais adota em situações de estresse? Respiração profunda, né? É uma forma da gente voltar o nosso foco, a nossa atenção plena e, de fato, se conectar com o que está acontecendo, a questão de estar presente. Sair para dar uma caminhada. Então, se você está num momento muito difícil, angustiante, de pressão, precisa decidir alguma coisa, sai para dar uma volta, para arejar um pouco, contar até 10 devagar. Então, às vezes, você está numa situação que você não consegue sair para andar. Mas como você pode usar tanto a respiração quanto esse tempo para você ganhar aí um pouquinho de fôlego? Ignorar o problema e esperar que ele se resolva sozinho, né? Tem gente que mete o louco, como a gente fala, né? E não encara as coisas de frente. Quanto que você, ao se deparar numa situação, com uma situação estressante, você passa a bomba para outra pessoa, né? Você delega ou delarga essa situação. Quanto que você procura por estratégias alternativas? Poxa, eu estou sentindo que é um momento estressante, a situação é demandante. Quais são as possibilidades para lidar com ela? O quanto que você faz listas mesmo, né? Tem gente em situação de estresse que, às vezes, fica tão atordoado que prefere parar ali e se organizar. Bom, deixa eu ver. Entender o que está acontecendo, deixa eu ver o que precisa ser feito, deixa eu repriorizar, né? Colocar um pouco a ordem, baixar a poeira. A gente fala, né? Colocar a bola no chão para que a gente possa pensar com mais clareza. Deixa as suas emoções tomarem conta quando você está estressado. Tem gente que procura se exercitar como um repertório, né? Para aliviar o estresse. Tem gente que faz uso de álcool, cigarros e outras drogas quando está em uma situação muito estressante. A prática de meditação, yoga ou algum mantra, alguma coisa que te ajude ali a acalmar e a trazer um pouco mais de serenidade. E também tem gente que toma tranquilizantes e lança a mão de outros tipos de remédio. Então, de tudo isso que eu falei, qual é o seu repertório? O que você tem feito? E até analise se você tem algum padrão. Poxa, toda situação estressante, eu vou lá e faço uso de algum medicamento. Ou não, eu aproveito e vou me exercitar. Então, qual é o seu repertório? O quão variado? O quanto que essas coisas são positivas? Ou são abordagens negativas em relação ao estresse? E aí, o que você vai fazer é, como você preferiria lidar com o estresse à medida que ele te afeta e que você entende isso, que você está percebendo isso? Que solução você imagina que seria uma solução ideal para situações estressantes que você encara no seu dia a dia? E aí, a missão em relação à tolerância ao estresse. Inclua em sua rotina uma prática de exercício físico. Não espere que uma crise chegue para que você tenha que tomar uma decisão, de fato, de tomar uma atitude e fazer com que as coisas se equilibrem um pouco mais. Aprenda a fazer respirações mais profundas para utilizar esse recurso num momento estressante. E que, às vezes, você não tem muito como buscar alternativas que exijam algum espaço ou uma saída. Então, aprender esse tipo de respiração é bem interessante também. E incluir na sua rotina uma distração que te faça relaxar. Pode ser maratonar uma série, não 10 horas por dia, mas assistir um pouquinho, aquele momento em que você para para respirar, para pensar, deixar a cabeça espairecer um pouco para que as suas ideias sejam mais tranquilizadas e que você tenha uma noção melhor do que está acontecendo na situação. Obrigado.